Olá a todos vocês que acompanham nosso trabalho. Estamos aqui na Vila Industrial, na rua Severino Martins da Cunha. E essa linda gatinha cruzou o caminho da Marilice. Ela ficou muito preocupada, pois os gatinhos dela ficaram agitados ao ver essa princesinha aqui. É uma fêmea. E temendo que algo ruim acontecesse, ela acolheu o animalzinho, entrou em contato com a gente para a realização do resgate. Então nós vamos levar essa princesinha e logo, logo nós traremos mais notícias a todos vocês. Pedimos a todos que compartilhem, não descartamos a possibilidade dela ter um dono, ter fugido, porque ela é muito mansinha. Então é isso aí. Além de compartilhar o vídeo, não esqueçam de colaborar com o nosso projeto. Precisamos muito da ajuda de todos vocês. Muito obrigada a todos.